Salve galera ligada no canal, aqui é Pedro Botovlog trazendo mais um videozão o vídeo de hoje galera é um pouco diferente, retomando pedalada, aqui o rei do ciclista você que é novo se inscreva no canal, deixa o joinha, dá aquela moral, fui! Olha a galera do Sportbike, estamos indo aqui rumo a serrinha galera aqui toda concentrada, vamos com Deus, volto com Deus, amém, fui, indo aqui para a serrinha né, cheguei aqui, depois de meia hora depois a gente chega aqui primeiro, olha ainda vendo ó, aí que eu cheguei na serrinha, seis horas, ou só seis da madrugada temos aqui uma paradinha, para beber alguém aí, o Marcos do Lololó eu vou voltar sozinho e você vai, eu tenho isso, vai? não, bora rapaz uma paradinha aqui para beber água, para impor as energias o Cristiano está desistindo, rapaz, que negócio é isso, na entrada, rapaz, não pode não pois é, rapaz retomando que fogo, não é mais não? não pode ter toqueado não, só IBR mesmo, o ritmo é só IBR mas rapaz, está pertinho, rapaz? só peixou e voltou pausando pedalada lá tem as fadas, a solta até lá até lá até na cruz a solta é bom é visível é? tu não foi na cruz não aqui é brutal sobe quem tem pé quem não tem fica para trás vai para trás talvez a é eu Música Música Nós estamos aqui na estrada da Cuba, estava tudo boa galera Música 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 Olha só esse aqui. Esse aqui é uma beleza. Maravilhoso, maravilhoso. Tranquilo. É isso aí galera. É isso aí galera. Esse é o Ford Pedal de hoje. Estou finalizando esse vídeo por aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Deixe o joinha para dar aquela moral. Pedro Motovlog 2.0 Deixe o like para dar outra moral para a gente que está trazendo novos vídeos. Incentivar a gente para Estar filmando. Trazendo mais novos conteúdos para vocês. Foi. Até o próximo videozão e foi. Salve aí galera. Estamos indo embora. Estamos indo embora todo mundo. Que Deus nos leve nós em paz. Estamos descendo aqui. A descida da serrinha. A descida da serrinha. Aqui é alto. Quatrocentos metros de altura. Quatrocentos metros de altura. A altitude aqui. A altitude. Muito alto. Está faltando oxigênio lá em cima. Vamos lá. Aqui é o que está. Vamos lá. Vamos lá. Não é fácil, não é fácil. Estou aqui finalizando o vídeo, até o próximo e fui!